Aqui a gente opera praticamente tudo o que acontece dentro do ginásio, aqui do que vocês e a parte de fora. No geral, o 26º batalhão de pantalhão é para aqueles todos aqui que estão envolvendo a atividade. Nós aqui temos vários operadores de real, que são essas máquinas aqui, cada um é responsável por uma atividade. Temos aqui a parte de local de logística, local de comunicação social e marketing. E daqui cada um tem o seu computador e o rádio, o rádio operador, que entra em contato com o seu gerente, que está lá na área externa. Rádio aqui, passa o rádio, pergunta sobre as atividades do dia. Estando pronto, o operador basicamente chega aqui e dá o pronto nas atividades. Na verdade, esse quadro tem aqui e ele vai indicando as atividades que estão ocorrendo. Caso não ocorra, ou ocorra algum incidente, a gente abre essa tela, chamada tela de incidente. Tem um quadro que a gente lista o problema. Assim que ele é listado aqui, ele fica em vermelho. Com o tempo, se ele for solucionado, está sendo solucionado, ele passa para amarelo. E caso ele seja solucionado, ele passa para ficar verde. Aqui atrás a gente tem as telas. Tem o telão, as quatro telas que já recebidas. E a gente acompanha tudo isso ali. Tem a visão também das câmeras que estão externamente. Isso praticamente é o céu, sento nervoso as operações aqui em V6. Incidente acontece aqui, normalmente, a parte logística. Por falta de material, parte de faxina, ou incidente até mesmo com atleta. Minhação, picada de inseto, alguma coisa que a gente já dispõe ali, mas nada grato. E nesse caso, ele é encaminhado para a sessão de saúde, faz ali o tratamento, atendimento ali, primeiro o seu corte, e depois o liberado. Música Música Música